Trap, funk e rap. O que você me fala do trap e do funk? Tudo música de preto, mano. É isso aí. Tudo música de preto, tem uns que são muito bons, tem uns que eu não gosto também, né? Cada um com o seu gosto. Mas eu toco também, os que eu gostar eu toco. Tem uns trap aí que são muito bons, cara. Os funk também, entendeu? Tem uns que eu não concordo com as ideias, com a letra e tal, mas tá tudo bem também. É ritmo, os caras moleque tão ganhando dinheiro aí, eu pego, empregando um monte de gente, tá tudo certo, mano. Tipo, né? Eu separo ali os que eu gosto e toco, já era. Basicamente é isso. Tem o drill também, né? O drill é massa. Que é muito bom também. A vertente do trap, né? Então. Mesma vertente, ele parece um pouco, né? Acelerado. Eu acho assim, o trap é primo do rap, primeiro, e o drill, primo segundo. O drill é mais pesado, é mais denso, é mais rua, né? E tem aquela coisa africana, né? Aqueles tambor, eu gosto disso. Sim. Legal. E tem uns que, não sei o nome, porque eu não fico procurando muito assim, mas eu escuto, pá, isso aqui é bom. Aí eu vou lá e repito, faço o que eu tenho de fazer. Você tá escutando porque é bom. Porque eu ouvi e falo, ah, isso aqui é bom, mano. É isso aí. Porque, por isso que o caso do Racionais e do Hip Hop, que nós estamos falando, porque mandam a mensagem. O outro não manda a mensagem, que é o caso do funk, mas manda o ritmo. Sim. Manda o ritmo. E você tem que pegar a pessoa pelo ritmo, né, cara? É. Você conquista o ouvinte com o ritmo. Música é emoção, né, mano? É isso aí. Então, desde que ele mande uma mensagem, mande um ritmo, esse negócio de, é romântico, porra, é romântico, qual o problema? Ah, é trap, é trap, qual o problema? Então, desde que ele esteja mandando uma mensagem, ou então mandando um ritmo, ou uma produção bem feita, ou uma situação diferenciada, ele já se destacou. Exatamente. É isso? A música tem que ser boa, né? Tem jeito, tem que ser boa. Tem que fazer dançar. E o que interessa é a batida, o primeiro lugar é o ritmo. E aí, depois, vem as ideias, entendeu? Às vezes, a pessoa tá dançando a música, ela nem tá prestando atenção nas ideias. Tá lá pelo ritmo. Ritmo é tudo. É, igual o rap americano. A gente nem sabe o que tá falando lá. E, porra, a gente tá até xingando, xingando. Tá dançando ali. Então, rapaziada, essa é a visão aí do KLJ, né, sobre o trap, funk e tal, outros estilos, drill, né? E eu concordo muito aí com a opinião dele, porque eu também escuto bastante músicas aí de diferentes estilos, né? Escuto sertanejo, escuto tudo. Trap, funk, escuto a rocha. Tudo que é música boa, eu escuto, família. Então, eu também concordo aí com a opinião do KLJ, né? Pra mim, a música tem que ser boa, né? Eu gosto bastante de uma música com letra, que tenha ideia e tal, entendeu? Então, essa é a minha opinião também. Deixa a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante. Sua opinião aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E também deixa o seu like. Vou deixar o link aí da entrevista completa do Dr. Rap aí. Movimento muito da hora. É só clicar aí e acompanhar a entrevista completa. Então, é isso. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!